Hoje estamos recebendo ele, o Probleminha. Ué, ué, cadê o convidado? Eu tô aqui, cara. Ah, que eu sempre saio de hoje mesmo e espero. Entendi, mas me fala um pouquinho mais de você. Ah, seuzinho, eu vim me confundir, né? Eu vim pra causar desavença, família, pai brego com a mãe, pai brego com o filho, filho brego com o pai, que é dinheirinho que sobra no fim do mês, pra mim. Mais de todo mundo, porque pra mim aqui sobrou quinhentão. Tá maluco, cara? Olha o que sobrou, que sua mulher não te mandou mensagem ainda, né? Abre o zap aí. Amor, a geladeira não tá ligando e tem vazamento embaixo da pia. Pô, cara, essa eu fui gênio, cara. Meu Deus do céu. Mas aqui, eu preparei, cara, uma série de lançamento aí pra sua audiência. Se você me permitir falar aqui, que eu tô com um negócio que trinca a janela, cara. Coisa mais linda, parece que o Thor bateu. Sensacional, cara. Tá, 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 mas deixa eu só fazer um merchanzinho do meu patrocinador aqui, o Cicred. Oi, pera, pera. Quem? Cicred. Cicred do seguro residencial? Esse mesmo. Mas, como é que você me chama pro seu programa assim, cara? Você fala que os caras não... O que que tem, cara? Meu patrocinador, ele que banca coisa toda aqui. Qual o problema? Não, porque aí eu sumo, né, cara? Uai, o cara sumiu logo na hora que eu ia falar que o seguro residencial é personalizável e ainda tem sorteio de até 10 mil reais por mês. Probleminha? Cadê você?